Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia em comemoração ao dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar a fala do presidente. É uma satisfação voltar ao Estado onde amigos e patriotas me levaram ao mais alto posto executivo de nossa pátria. É uma honra, como chefe supremo das Forças Armadas, presidir uma cerimônia como essa. Agora, não tem preço, está ao lado de pessoas que no passado garantiram aquilo que é muito mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Um homem ou uma mulher sem liberdade perdeu sua vida. Minha continência, meu respeito e minha admiração aos três homens que estão ao meu lado. Nós temos, sim, heróis no Brasil. Esses que estão ao meu lado são os heróis de verdade da nossa pátria. Da Marinha, Tenente Amaro dos Santos. Da Força Aérea, Major João Rodrigues Filho. E do Exército, Coronel Amerindo Raposo. Eu o deixei por último porque também sou de artilharia. E ele foi o CLF, o comandante da linha de fogo do último tiro na FEB. Assim como tivemos o nosso querido, que já nos deixou Cabo Adão, o qual eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo enquanto servia no 21 Jacê em São Cristóvão. Meus irmãos, meus amigos brasileiros, feliz é a pátria que tem as suas forças armadas com o compromisso de lutar a qualquer preço por sua liberdade e por sua democracia. O exemplo destes no passado cada vez mais se faz presente na alma do soldado brasileiro. na alma daqueles que, no momento, tem a honra de servir a sua pátria com sacrifício da própria vida. Voltemos um pouco ao passado. Teatro de Operações da Itália. Que honra a esses jovens de 18, 19, 20 anos, em grande maioria, que foram para lá sem saber se voltariam ou não a essa terra maravilhosa chamada Brasil. Eles foram, muitos não voltaram, mas trouxeram para nós a esperança, a chama, a verdade e a certeza que esse Brasil gozará de liberdade e de democracia e, ao lado da disciplina, poderá um dia, sim, conseguir com que todos nós obtenhamos ordem e progresso. Nós, eu acredito nas Forças Armadas Brasileiras, nós acreditamos no povo brasileiro e, juntos, juntos, poderemos, sim, fazer um Brasil diferente do que nos foi legado nos últimos anos. Porque nós, o povo, podemos, sim, comandar e cada um cumprir o seu papel, tendo como lema, tendo como norte, simplesmente o exemplo. Esse é o nosso governo. Queremos, sim, pelo exemplo, governar o nosso Brasil. E, ao lado de pessoas de bem e patriotas, que têm na alma as cores verde e amarela, colocar o Brasil no local destaque que ele merece. Esses heróis um dia nos deixarão, mas nunca o seu exemplo será esquecido por ocasião daqueles momentos difíceis de sete décadas atrás. Meus irmãos brasileiros, vamos confiar, vamos cada um fazer o seu papel. Filhos, nós queremos vocês melhores que os nossos pais, porque, somente assim, nós atingiremos o nosso objetivo. Esse 8 de maio, que nunca será esquecido, podem ter certeza, o exemplo de vocês cada vez mais estará em nosso meio. Nós acreditamos no Brasil. E nós, pela última vez aqui, nesse ano, eu quero cumprimentar esses heróis vivos que estão ao meu lado pelo seu dia. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro, a cerimônia em comemoração ao Dia da Vitória. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade realizada no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, conhecido também como Monumento aos Pracinhas. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti